Puta que pariu bebê E ela vem da cavalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana E ela vem da cavalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Tomito 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 Tom E ela vem pra vaquejada de chapéu e tipo Ela gosta de bota 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 Ele gosta que bota 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 Ela gosta que bota 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 Vai cavalcando vai Vem cavalgando, vai cavalgando, vai Roça roça em mim, roça tcheca em mim Tira o chapéu e a bota em mim, roça gostoso Roça roça em mim, roça tcheca em mim Tira o chapéu e vai, vai, vai Roça tcheca em mim, roça tcheca em mim Roça roça em mim, roça tcheca em mim Roça tcheca em mim, tira o chapéu e a bota em mim Roça tcheca em mim E ela vem pra vaquejada de chapéu e de... Ela gosta que bota, 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 bota Ela gosta que bota, 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 bota É guerra Vem cavalgando, vai cavalgando, vai Roça roça em mim, roça tcheca em mim Tira o chapéu e a bota em mim Roça gostosinho Roça roça em mim, roça tcheca em mim Tira o chapéu e vai, vai da porra Roça tcheca em mim, roça tcheca em mim Roça tcheca em mim, roça roça em mim Tira o chapéu e a bota em mim Roça gostosinho Roça tcheca em mim, roça roça em mim Roça tcheca em mim, roça roça em mim Roça tcheca finaliza Fulsa gravações! Tchau! Tchau! Tchau!